Olá, bem-vindo a mais um Visão de Mercado, sempre uma conversa entre dois especialistas, mas eu sempre vou dizer que eu tenho até vergonha de dizer que eu sou um especialista perto do gigante Pedro Gaudi. Como é que tá, Pedrão? Tudo bem? Tudo bom? Bom, e aqui a gente sempre vê uma análise da semana na opinião do senhor Pedro Gaudi. Pedrão, conta pra gente um pouco da semana então. Semana foi bem volátil, como a gente alertou no outro programa. Na verdade, os Estados Unidos, a edição está muito próxima, o Trump está em campanha. Uns oito dias faltam, né? Uns oito dias. O Trump conseguiu levar um pouco na disputa, ainda perde. Diminuiu a diferença. Diminuiu a diferença. E, nesse meio tempo, aquele pacote de estímulos que o presidente Fed falou que precisa para a economia recuperar, ele não sai porque ele ficou preso dentro das campanhas. É uma novela isso, cara. É uma novela. É, a probabilidade dele não acontecer antes das eleições é muito grande, Paulo. Falta muito pouco tempo. É, mas se acontecer, a Bolsa vai dar uma subida fora. É, é. O problema não sabe o valor, eles estão começando a se aproximar, né? É, é. Uma pessoa, um voluntário, ele pediu uma doença estranha, então... Desconhecida, né? Desconhecida. Então, pararam os testes com a vacina, mas tem muito laboratório fazendo vacina. Fala-se até em novembro agora, já vai ter alguma coisa, mas choriu um pouco provável. O pessoal fica falando, tem data para inventar as coisas agora? Que que é isso? E a China, Pedrão? A China, a China vai soltar, está soltando os indicadores que estão saindo lá, estão vindo muito fortes. Incrível isso, né? É, balança comercial, atuação comportada. PIB crescendo, já? É, vai sair agora, domingo, uma série de indicadores domingo. Vai, né? Muito forte, né? É... Vendas do barrilho. O exterior foi isso. Aqui, a gente viu o Presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, demonstrando muito proximidade ao Ministro Paulo Guedes, né? Falando que o Congresso deve suspender o recesso de janeiro, né? Para fazer as PEC emergencial, enfim, tudo... Aprovar o que tem que ser aprovado. Aprovar o que tem que ser aprovado, porque está tudo parado. O senador também, dizendo que vai tentar aprovar esse ano, né? Vamos ver. O que acontece? Como tem a eleição municipal aqui, Brasília parou, né? Tudo por lá parou. Saiu o índice de atividade aqui, o IBC-BR de agosto, veio 1,06%. Tudo melhorando um pouco, né, Pedro? Tudo melhorando um pouco. Então, assim, no anualizado, o IBC-BR está cerca de um pouco de queda, quer dizer... Aquela história que o PIB ia cair 9, 7... Quase 10. O Fermi falava 9,7, se não me engano. Ou era 9,1? Agora está melhorando tudo, né? Melhorando tudo. Graças a Deus. Mordendo a língua, como disse o Ministro. Exatamente. Agora, o principal foi isso. Veio vendas do varejo também, que eu lembro que você me comentou. É, vendas do varejo também veio bem, subiu... O consumo está... O nosso consumo, né? 3,4% está subindo. A gente vai nos shoppings, a gente vai ver muita movimentação. É... A gente fez uma entrevista aqui, eu fiz uma entrevista com a JHSF, o presidente Tiago Niveira, e ele falou que está aquecendo tudo de novo lá para a gente. Qual shopping que você vai, está lotando. Comércio em geral, restaurante... Acho que tem muita gente também que já pegou o Corona, tem o passaporte da imunidade e perde o medo, né? É. Pode ser. E, falando em Corona, a preocupação maior continua a ser na Europa, né? Claro. Vamos estar subindo, como disparou os casos. Alemanha, Itália, República Tcheca, Portugal está de emergência, você falou da França, Inglaterra... O pessoal também tem a toque de recolher. Eu só tenho uns gráficos aqui para você ver a situação. E, basicamente, é isso. O mercado é muito volátil... E a semana que vem, Pedrão? Você que sabe tudo. Semana que vem, a agenda começa no domingo. Na China. Na China, PIB do terceiro trimestre. Vai vir alto. A minha aposta. Vai vir forte. Produção industrial, vendas no varejo. Minha aposta. Vem forte. Vem forte. A China está ultrapassando todo mundo pela esquerda nessa crise aí, viu? Segunda-feira. Vai sair muito dados de inflação nessa semana. Na segunda-feira sai o IPC, segunda quase semana de outubro. Terça-feira sai o GPM, segunda prévia. Quarta-feira tem estoque de petróleo. Livro bege dos Estados Unidos. Livro bege é importante. Importante. Quinta-feira pedidos de auxílio de desemprego, indicadores antecedentes e vendas no varejo nos Estados Unidos. Que também nos diz como está o consumo lá. Lembrando sempre que o consumo é a parte mais importante do PIB. 65% do PIB. E na sexta-feira tem que ser a 15 de agosto. Aqui, PIB. Inflação também. Inflação também. Muita inflação na semana. Pima indústria e serviços compostos nos Estados Unidos de zona do euro. E a semana vai continuar nervosa, né? Com preocupações pela questão da política nos Estados Unidos, né? E pela questão do Covid na Europa. Então, vamos ter mais um... A Bolsa até que se inventou essa semana aqui, né? Até descolou dois dias. Teve dois dias que descolou lá de fora. Com ventos positivos vindo de Brasília, possibilidade de aprovação. A Bolsa lá fora caindo, aqui melhorou. Aí também, depois acabou o quê? No fim da semana assustou um pouco. Hoje que está subindo um pouquinho tudo, mas o Brasil estava caindo um pouquinho. Aqui estava caindo 0,30 e pouco. É isso. Na semana sobe 1,2 e no mês sobe 4,3. Então, está melhorando também. O dólar ainda cai 14, mas está melhorando. O dólar continua nervoso. Claro. Não é só contra o real. É com todas as moedas. São as incertezas da... A corrida para um ativo de menos risco, né? Ativo de qualidade. A versão a risco, o pessoal corre para o dólar. Aqui bateu 5,64. 2% de alta em relação ao real. E basicamente é isso, Paulo. Então é isso. Muito obrigado, Pedrão. O nosso público também agradece. Gente, é isso aí. Nos vemos no Visão de Mercado da semana que vem. Um bom fim de semana. Tchau, tchau.